Fala aí, tranquilo? Tá na hora de desenhar. Hoje no quadro Estudando os Grandes Mestres, a gente vai ver o Batman desenhado pelo Neil Adams, um dos artistas mais conhecidos por esse personagem aí nas histórias em quadrinhos. A gente vai ver com detalhes o estudo desse desenho, depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui com o meu sketchbook. Estou trabalhando hoje no sketchbook da Kansom, que é um papel um pouco mais texturado do que eu normalmente utilizo. E para modelo aqui do estudo, a gente vai usar esse gizinho, essa capa do Batman. Com certeza você já viu essa imagem em algum lugar, uma imagem bem famosa do Batman desenhado pelo Neil Adams. E a gente vai tentar principalmente estudar o jeito que ele desenha escorço. O que é escorço? Muita gente me pergunta. É o encurtamento do corpo quando está em perspectiva. Então é esse encurtamento que a figura fica... parece que é pequena, mas na verdade é a perspectiva aqui da figura. Vamos começar como sempre aqui com o lápis azul. O lápis azul trabalhando os volumes iniciais. Sem preocupação com detalhes. Só encontrando volumes, posições, as primeiras marcações do desenho. Lembrando que você, quando está estudando o desenho de outra pessoa, quando o seu próprio desenho, você não está criando uma figura do nada, observa muito do desenho, o espaço negativo do desenho, para te ajudar a posicionar direitinho os elementos. Usa o grafite azul, se você nunca usou. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vende esse material. Tanto em... aqui eu uso também com lapiseira. Também fica muito bom. Tem até uma vantagem que você não precisa ficar apontando. E aí você... ah não, esse está com grafite cinza. E aí ele também tem esse material, o grafite azul, com lapiseira. Se você não encontrar o lápis, aqui está com o lápis de grafite azul. Então vamos lá, só colocando os volumes, encontrando as posições e referenciando. O que eu digo, o que é referenciar, para você que está estudando aí em casa? É a distância que tem de um elemento do desenho para o outro. Não importa qual, você escolhe qual que você vai usar. Agora, por exemplo, qual é a distância do queixo para o deltóide? Então você estipula isso aqui, mais ou menos, para você começar a colocar os elementos. E depois você vai melhorando isso na segunda etapa, que é o desenho com grafite cinza. Aí a gente vai usar o grafite... eu uso 2B, geralmente eu uso o grafite 2B. Não preciso nada além do 2B, não. Bom, aqui a gente vai ter o espaço negativo. Eu tenho um pedaço do tórax, muito pequenininho. E já vai... aqui coberto tem a capa, deu o tórax, um pedacinho do... Ó, já vi aqui que eu tinha colocado o braço em uma posição muito baixa. Ele está um pouco mais alto porque sobra pouco espaço aqui do... Do deltóide, ó... do tórax, aliás. Deltóide não, do tórax, ó. Então eu vou ter que subir um pouquinho o braço para poder subir justamente aqui esse espaço que está faltando aqui para completar. Aqui tem o símbolo dele. Aqui tem o outro deltóide que rapidamente se esconde atrás do tórax e logo sai a outra mão. E essa mão a gente vai usar aqui o espaço negativo. Eu tenho um pedaço da capa aqui. E o dedo quase vai encostar aqui no antebraço, ó. Vamos fazer logo o antebraço. Posicionar ele mais ou menos aqui para a gente já colocar os dedos da mão aqui, ó. Ainda de maneira bem incipiente. Aqui eu vou ter o movimento da capa que vai sair para cá. A capa não vai caber todo no desenho, mas não tem problema que o original também não cabe. A capa é uma coisa divertida de desenhar e complicada. Lá no curso tem um módulo sobre capas. É porque tem tantas variações de capa, tipo de capa. Eu botei lá, por exemplo, eu inventei algumas nomenclaturas, tipo capa diabólica, capa tradicional, capa má. Vários tipos de capa, né? Que acabam, contribuem com a personalidade do personagem, né? A capa dos pau, por exemplo, é quase um personagem à parte, né? Então eu coloquei isso lá, se você quisesse aprofundar, lembrando o curso Desenho de Super Heróis, que tem um link aqui na descrição do vídeo, na bio lá do Instagram também. Inclusive o site foi remodelado, tá bonitão, passa lá para conhecer. E tem tudo o que você precisa saber sobre o curso. Mas eu gosto sempre de falar, é um curso mega completo, acesso vitalício, ou seja, você vai pagar uma vez só. Mas o acesso é para sempre, você pode assistir as aulas, ver e rever sempre que quiser. Tá bom? Então, está assistindo o vídeo, gostou da minha didática, gosta do jeito que eu explico as coisas, quer se aprofundar e ter acesso a recursos que vão fazer você criar seus próprios personagens, ou fazer desenhos como esse aqui, né? Estudar desenho, como que estudo desenho, qual é o método que eu faço para estudar desenho. Então dá um pulinho lá e vem estudar desenho com a gente, vem desenhar com a gente. Você vai fazer parte também do grupo de apoio lá no Telegram, um grupo secreto só dos alunos, que é muito legal. Além da gente falar sobre desenho, compartilhar experiências, compartilha também, os alunos compartilham os desenhos, alguns desses desenhos inclusive estão lá na galeria lá do site, que eu acabei de falar, é muito legal. Então vem desenhar com a gente, você vai ser super bem-vindo e recepcionado lá pelos seus colegas, os alunos. Tá bom? Então o link está aqui, clica aqui, faz a sua experiência. Inclusive você pode fazer um modo grátis, tem lá essa possibilidade, um modo gratuito. E lembrando que você pode acessar todo o conteúdo do curso por 15 dias, que é o período de garantia, né? Tem uma garantia legal lá, que se você, caso você não se adeque por algum motivo qualquer, existe a possibilidade de você inclusive pedir o reembolso. Então essa possibilidade existe, eu gosto de falar, tá lá e você pode fazer o uso dela, caso você não goste. Mas dificilmente isso vai acontecer, eu prometo que você vai gostar muito e vai se divertir muito também. Lembrando que o desenho, o curso de desenho, não é profissional analisante, não é um curso para você se tornar profissional, mas você pode se tornar um profissional. O objetivo lá é você aprender as técnicas de desenho e utilizar para o que quiser. Seja você ter a ideia de se tornar um profissional ou simplesmente pelo lazer, pelo prazer que é fazer isso aqui. É tão gostoso desenhar e eu quero te ajudar a melhorar aí os seus desenhos, os seus personagens, os seus desenhos de anatomia. Tem um módulo de anatomia muito grande lá. Então, seja qual for o motivo que você queira estudar desenho, tenho certeza que o curso vai te ajudar. Dá um pulo lá, assiste o vídeo que eu explico tudinho, vem desenhar com a gente, tá bom? Bom, já estou chegando quase no final do esboço, agora olha só o que eu vou fazer. A referência que eu tenho aqui é da mão, a capinha está soltando, a mão em relação ao pé está quase na mesma altura, o pé está um pouquinho antes do último dedo aqui. Então, se eu coloco esse dedo como mais baixo, vou fazer uma linha, só para eu colocar o pé, igual está no desenho, um pouco mais alto, né? Ele está batendo na areia aqui. Eu lembro dessa cena, ele está correndo em direção ao Coringa, numa praia. Isso aqui é uma praia, por isso tem essa areia aqui batendo. Vou fazer até o estelar assim do cenário. Então, eu já estou quase terminando a fase do esboço, vou colocar alguns elementos a mais aqui no rosto. Vamos lá. Aqui a sombra da máscara, o espaço negativo aonde a gente vai aplicar a sombra depois, né? Já coloquei o nariz, aliás, o nariz, o olho ficou um pouco baixo, deixa eu ver. Não, o nariz está um pouquinho alto. Baixar um pouquinho o nariz, depois tem uma grande sombra jogada aqui. Aqui tem um pedacinho de brilho. Eu não vou colocar detalhe aqui do rosto, só indicar algumas partes. Agora aqui na luva, que eu não coloquei, a indicação da luva. A musculatura do antebraço. Vou indicar também os volumes dos dedos aqui. Eu já fiz até um vídeo sobre essa coleção do Batman da Editora Abril. Depois dá uma olhada nessa cartelinha que eu vou colocar aqui. E você vai, se quiser conferir essas revistinhas aqui, muito charmosas, que a Editora Abril lançou assim que pegou a DC Comics, né? Para publicar, é que eu falo das dez primeiras edições, o formatinho do Batman. Muito legais, muito divertidas. E tem muita história do Neil Adams aqui. A Editora Abril começou bem pra caramba, selecionando boas histórias. Bom, aqui eu percebi outra coisa. A coxa tem que vir um pouquinho mais pra cá. O pé é um pouquinho mais pra cá. Estou vendo isso, eu estou observando aqui pelo espaço negativo. E aí vai abrir uma áreazinha que não tinha aqui, justamente onde está esse detalhe da luva aqui, né? Os espinhos aqui da luva. É, eu acho que... Só definir um pouquinho melhor o braço aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer esse desenho todo agora, porque já está na hora da aula presencial aqui. Eu vou ter que parar. Mas se não der, eu continuo após a aula. Vou editar, né? Vocês nem vão perceber que eu parei. Mas eu tenho que parar pra dar aula aqui, a presencial. A galera já está chegando aí. Eu estou aqui na sede do curso, né? Aqui, o curso presencial, né? Fica aqui na minha cidade. Quem não mora aqui perto, então tem aí o curso online, né? Não deixa nada a desejar em relação ao presencial. Beleza? Acho que agora eu já posso começar o desenho. Até aqui, então, não foi desenho. Foi simplesmente marcação. Ah, falta aqui a capa aqui. E a bota. Toda essa parte de sombra eu vou fazer depois, já no grafite cinza. Aqui, outra de brochura. Eu não sei quem é que fez a arte final. Se eu sei se foi... Aqui parece que é Dick Giordano. Mas a gente não vai fazer arte, não. A gente vai trabalhar agora direto no grafite. Bom, agora chegou aquela hora de dar um acelerado no vídeo, né? Como eu sempre falo, aqui não é a aula. Lá na aula, no curso, não acelera. Os vídeos são todos em tempo real. Aqui, como é a YouTube, ele é mais diversão, entretenimento. A gente acelera essa parte do grafite, tá? Pro resultado chegar e não passa de mágica. Mas vamos lá. Agora é a hora de desenhar. Vou ficar quietinho aqui desenhando. Vocês vão ouvindo o Blues aí do fundo. Daqui a pouco a gente vê como é que foi o resultado final. E os comentários do desenho. O Batman pelo mestre Neil Adams. Bora lá. E os comentários do desenho. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu gente, um abraço Se inscreva no canal